Faz área, faz área, faz! Ai, chocadeira! Nem vi ele ir embora, nem vi ele saindo do jogo Não, 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 não... Tá louco! louco ele estava plantado lá anulou, anulou o 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